A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim. esse é sim, mas não é tão grande, se não perder o pensamento de terreno. Não tem nada que encontrar isso. Se for a cada um de vocês, eles não preocupam. Porque as pessoas ficam ligadas em geral, Quando eles fazemos a casa a casa, O que é a minha família, eu tive que conversar, eu tive que vergonha comigo. Que é a minha mãe. Fiquei comigo muito. Vou sagre toda a minha mãe. Você escreveu, o meu filho? Eu sou uma mãe, pai. Você é uma mãe ou me acompanha? Você é a mãe? Sim, eu sou uma mãe. Sim, eu sou uma mãe. Ele disse que ele disse Oh papá Lenta fizeram seu papá para ir eu o filho do que era Ele disse que não era o homem dele, ele morava Ainda há ele dado o papá Ele disse que foi uma mulher, não é? Eu não Ivonne Você falou de Mouros? Souail Que souaili Eu te amo porque... Salve para mim. Sim, eu te amo. Ok, Ivone, eu te lhe responde a história. Então, eu te amo. Se você quer dizer, você quer dizer Ivone, você quer dizer Ivone? Eu te amo. Você se chama Ivone? Niakoe. Você é sua grande-daura ou mãe? Ok, eu te lhe responde a história. Você aprende a história? Você aprende a família? Eu te lhe responde. Você aprende? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. 17 anos. Ok, você aprende a família estándares 8. Eu te amo. Eu te amo. Você aprende a família? 370. Isso é uma família. Eu te amo. Eu te amo. O que você conhece? Ele se chama Colanya Lafia Nachuele. Ele se chama Colanya Nachuele. E você, você deve fazer uma escola? Colanya. Você deve fazer uma escola. Eu estou aqui agora por causa da história. Você conhece Yvonne? Eu estou muito feliz. E eu vou mudar o mundo de Deus. Eu estou aqui para que você conhece algo como você teve. Fui por que eu, como governador de Angola, eu mandei um programa para ajudar a ser mais feliz e mais importante em casa. Então, eu mandei um programa para ajudar os pais grandes. E ainda virou a família. Eu mandei um programa para ajudar muitos filhos. Em 2017, 2015 eu coveringia muitos filhos. Em 2019 eu terá feito outros filhos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você conhece? Você conhece? Sim. Você conhece que você vai para a escola e não iria? Sim. E esse filho de mim já recebeu como um filho de Deus? Sim. Você recebeu com um filho de Deus? Um filho de Deus. Você recebeu com um filho de Deus? Sim. Sim. Simens me arremesso. Um filho de Deus. 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 Um filho aete ? que os hermosos brilhantes, que os hermosos são um barra em casa, mas elas não eram tão bonita, mas elas não eram muito bonita, e como ela era um barra, ele tinha um barra de casa. Então, ele tinha um barra mais diferente. Mas ele tinha um barra mais diferente? Sim. Eu me lembro de você. Sim. Uma velha muito bonita, hein? Ivonne, eu sou muito bonita. Eu não sei. Eu falo que é uma mulher que foi feito e outra mulher. Ela é uma mulher que foi feita. Sim. Ok. O que é isso? Ok, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . Ok Muito obrigado Mas eu disse que eles estão no arrears Eles estão no arrears Sim Agora eu estou vendo o meu administrador aqui O que é? Ele está no arrears Ele está no arrears Então, nós estamos no arrears Ok, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Mãe Mara de Deus, Mãe E aí Eu Gary E aqui Mas eu mensei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Muito obrigado Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. 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 Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 The husband of the grandfather who was killed during the 1992 clashes. And then they left. Then in 2007, her sons were also killed during that time. Now she has been staying with these two granddaughters of hers. Now this Yvonne did, as I said, she did last year, got 370 marks. We give her scholarship. but unfortunately she also has a daughter who has a problem that may need surgery and that's why prof I'm calling you and it seems they have seen a certain surgeon at my teaching referral but they don't seem to remember who what I would suggest is that you tell us when you are ready or when you are free we will then get her to Elnore so that you can observe the kid I think she has a problem she can't I think it's a boy she's a boy it's a boy so I have no anal opening no anal opening she's a big problem oh okay yeah so I think look at your diary you can send me a message then we will we don't need we will bring her tomorrow let me consult with the secretary they know the program for the week yes and then I'll get in touch okay this girl this girl yes yes they will send you thank you thank you thank you thank you thank you very very much thank you thank you o que é isso? aqui Mãe 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 devemos ter uma uma palavra a palavra a palavra a palavra é um salão Mlambor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL